JBL Go 2, hoje é dia de unboxing, e o unboxing é como? É no meio da rua, aonde tiver tem que fazer unboxing, vem conosco! Depois de fazer uma longa pesquisa no Mercado Livre e outros sites, outras plataformas, vendo que tem muita réplica, réplica não, né? A pirataria mesmo da JBL, decidi então fazer a primeira aquisição de uma caixinha dessas Bluetooth, só que original JBL. E o modelo de entrada é o JBL Go 2, segundo o fabricante, a caixinha é a prova d'água, e vamos fazer teste jogando na água. Aqui infelizmente não tem água para jogar, mas esse aqui é o início do unboxing, se eu não conseguir jogar na água durante o unboxing, eu farei um vídeo de review depois, jogando ela na água. Se queimar, queimou, né? E tente em contato com a JBL, ver se tem outra caixinha grátis. Vou dar um corte aqui no vídeo, que eu estou usando uma chave aqui para poder abrir. A caixinha já embalada, eu pensando que tem um tijolo aqui dentro, sei lá, quem sabe quando a gente abre, será que é original? Será, 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 será? A gente vai ver, JBL Go 2, a caixinha Bluetooth, né? Belautut, olha, qualidade, Herman, 100% lacrada, muito bonita, galera. Está vendo as especificações aqui dessa caixinha? Se está dando para focar, 5 horas de bateria, confesso que eu vou resumir um pouco nas especificações aqui. Resumir não, né? Mas ficar muito preso a isso aqui não. Ela diz que aproximadamente tem 5 horas de duração de bateria, ela possui o IPX7, IPX7, né? Que é a prova d'água, pode ser submersa a água e também possui um speaker, né? Para fazer atendimento ali de chamadas telefônicas. Está lacrada, a nota fiscal chegou para mim por e-mail, eu vou estar abrindo aqui para fazer daqui a pouco um pareamento. Em outro celular, vamos estar adicionando uma música, é, NCS, né? Note Copyright, que não tem direitos autorais ali. Por mim, eu colocava a música com direito autoral, eu não quero nem saber de strike e perder monetização em vídeo, eu não estou nem aí. O negócio é ter um vídeo ali com uma música que a gente gosta, eu penso assim. Mas é isso aí, eu vou abrir aqui o lacre. Tirei ela da caixa aqui, pessoal. Não tem muita coisa não, a caixinha. Aqui embaixo está o manual do usuário, eu vou estar tirando para vocês darem uma olhada aí. O cabinho padrão mesmo da JBL, padrão, aquele laranja, né? Já é o quê? O quarto cabo desse aí que eu tenho. Ao total, estou com quatro produtos do JBL. Ano que vem eu penso pegar a Bombox ou a Xtreme da JBL. Ó, aqui segurando para vocês aqui, está vendo? O manual, um jeito até diferente de colocar o manual. Tentar retirar aqui com uma das mãos. Ó, está vendo? Eu não vou nem estar... Confesso a vocês que eu não vou nem desembrulhar isso aqui. Também nem vou tirar esse cabozinho daqui. É o manual, certificado de garantia, né? E etc. Como usar a caixinha, não tem segredo nenhum. Não vou estar abrindo isso aqui não, porque eu tenho outros cabinhos desse aqui. Vocês podem estar acompanhando aí na playlist do canal. Playlist de Onbox. E vamos para o que interessa, né? A caixinha ligada com a música para a gente ver. Apesar que eu estou em uma ambientação externa aqui, né? Estou em um local fechado. A gente vai ver como é que fica a qualidade do sol. A gente vai ver como é que fica a qualidade do sol. A gente vai ver como é que fica a qualidade do sol. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar, se possível comentar. Se não é inscrito no canal, não deixe de clicar no link aqui embaixo. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Tudo de bom hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou e até mais.